A Minha Alegria O Espírito Santo nos conduz Somos testemunhas do amor de Deus Vem louvar, vem louvar Abre o seu coração Entregue-se a Jesus E as portas do céu se abrirão Vem louvar, vem louvar Abre o seu coração Entregue-se a Jesus E as portas do céu se abrirão Jesus voltará para nos buscar Deixe-se envolver pela sua luz Brilhante como o sol O Espírito Santo nos conduz Somos testemunhas do amor de Deus Vem louvar, vem louvar Abre o seu coração Entregue-se a Jesus E as portas do céu se abrirão Vem louvar, vem louvar Abre o seu coração Entregue-se a Jesus E as portas do céu se abrirão E as portas do céu se abrirão Vem louvar, vem louvar Vem louvar, abre o seu coração Entregue-se a Jesus E as portas do céu se abrirão Vem louvar, vem louvar Abre o seu coração Entregue-se a Jesus E as portas do céu se abrirão Vem louvar, vem louvar Abre o seu coração Entregue-se a Jesus E as portas do céu se abrirão Vem louvar